Boa tarde, senhoras da academia, senhores da academia, senhoras e senhores, amigos da academia. Vamos dar início a um outro ciclo, um novo ciclo de palestras, o ciclo do mês de setembro, como os senhores sabem muito bem, agora adotamos o critério de ter ciclos temáticos, cada mês é um tema. Desta vez, o tema não podia ser mais interessante e temos a sorte de que, no mês de setembro, temos cinco terças-feiras, de modo que só serão cinco palestras em torno do tema da interpretação, o problema da interpretação, problema fundamental para qualquer pessoa que se preocupe com o conhecimento, um problema plural, porque há várias maneiras de interpretar a interpretação. Eu próprio tenho um particular interesse para o problema da interpretação, como tradutor que sou, onde o problema da interpretação é crucial. Mas eu não vou adiantar mais do que isso, a tarefa de apresentar o ciclo e de apresentar a cada um dos palestrantes, cabe ao coordenador, no caso ao Acadêmico do Domínio de Experiência Filho, a quem passa a dedicar a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores acadêmicas, senhores acadêmicos, senhoras e senhores que nos prestigiam com a sua presença, internautas que nos acompanham, como sempre, temos essa atividade da Academia Brasileira de Letras. Uma das preocupações fundamentais do ser humano, desde que se entende por gente, é saber das coisas. Saber das coisas é o mesmo que conhecer. É a lição de Aristóteles, para ficar no campo do tema de hoje. Aspas para ele, todos os homens tendem, por natureza, ao saber. Aspas fechadas. Em outras palavras, o ser humano aspira naturalmente ao conhecimento, vale dizer, ao conhecimento da realidade. Mas eu não sou filósofo, e quando eu ouço esta palavra realidade, percebo a complexidade de caracterizá-la. Então, vou me limitar, vou pedir emprestado a palavra aos filósofos, e vou me limitar a uma das concepções mais difundidas do termo, porque, em seu sentido mais amplo, realidade é aquilo sobre o qual se pode enunciar algo. Enunciar implica uma linguagem. O conhecimento associa, portanto, estreitamente o pensamento à linguagem. configura, dessa maneira, uma representação. O significado literal de representar é tornar presente. Acontece que, segundo os filósofos, e o meu mestre Padilha me ensinou, nas cadeiras do velho internato do Pedro II, Segundo, o pensamento, não é dado ao ser humano a plenitude dessa representação, a plenitude desse conhecer. Toda e qualquer representação, e chegamos ao tema desse ciclo, entendida dessa forma, toda e qualquer representação configura uma interpretação. O pensamento navega num oceano de interpretações. Tem a impressão que eu li isso em alguém, tomara que não, porque eu gostei da frase. É sobre interpretação e distintas manifestações do conhecimento que versarão as conferências do presente ciclo, idealizado pelo acadêmico Eduardo Portela, a quem se deve também a grata intimação-convite a este que lhes fala, para coordená-lo, e também a indicação dos temas e dos demais conferencistas convidados. O primeiro destes conferencistas já é nosso conhecido de outros seminários, de outros ciclos, de outras conferências, de outras aulas magistrais. Emanuel Carneiro Leão. Eu sei, estou seguro, de que a simples menção do seu nome dispensaria a apresentação, mas eu prefiro ser fiel ao protocolo. E reitero aqui, seja-me permitido reiterar, o que já é lugar comum neste teatro, mesmo porque o que eu vou fazer agora nos permite acompanhar a dinâmica da obra em processo de Emanuel. Emanuel é professor titular emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro e professor titular da Universidade Gama Filho. Possui graduação em Pontifício Ateneu Antoniano, fez mestrado na Albert Ludwig's Universität Freiburg e doutorado em De Universa Filosofia Albert Ludwig's, da mesma Universidade Freiburg. Seu grande conhecimento e experiência na área de filosofia tem ênfase em história da filosofia e atua principalmente nos seguintes temas que ele destaca. Filosofia, ética, verdade, história, pensamento. Muitos livros publicados lembram alguns títulos. Aprendendo a Pensar, 2010, Filosofia grega a uma introdução do mesmo ano. O primeiro volume de Aprendendo a Pensar é de 2008, o segundo volume, de 2010. Também escreveu e publicou Filosofia Contemporânea, ABCDR de Martin Radiger, do seu mestre. Todos sabemos que Manuel fez os cursos de Heidegger. De Problematica Hermenêutica e Filosofia, Filosofica e Luxe da Martin Heidegger, de 1965. Publicou também Fragmentos de Heráclito, Arte e Filosofia, pela Tempo Brasileiro, De Iluminaciones Doctrina Apu de Descótum, Ser e Tempo, de Martin Radiger, Confissões de Santo Agostinho, Pensadores Originários, tradução para a editora Vozes, Ser e Verdade, Martin Radiger, tradução, Sonetos a Orfeu e Elegias do Hino, de Rainer Maria Rilke, tradução também pela editora Vozes. É autor de numerosos artigos em periódicos nacionais de renome, tais como a Revista Brasileira de Filosofia, Revista Tempo Brasileiro, Cadernos do IFAM, Cadernos da PUC-Rio, Revista de Filosofia Antiga, a Revista Cléus, Revista de Psicanálise do Rio de Janeiro, Revista Repensar e outras internacionais, como Entre Savoir. Atualmente, leciona uma introdução ao livro Bárbara Beitrag sur Filosofie, de Martin Radiger, na pós-graduação de Filosofia do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ. Tem no prelo um livro que se intitula Filosofia Contemporânea II. Com a palavra, o filósofo e pensador Emanuel Carneiro Leão. Muito obrigado, senhor acadêmico Domício Proença Filho, senhor presidente da Academia Geraldo Alonso da Cavalcante, senhoras acadêmicas, senhoras acadêmicos, minhas senhoras e meus senhores. A 8 de novembro do ano 63 antes de Cristo, Cícero, Marco Túlio, Cícero, ao denunciar no Senado do povo romano uma conspiração para derrubar a República, interpelou Catilina, o senador do Partido Democrático, com palavras que se tornaram famosas. Todos nós conhecemos, desde o ginásio, ao menos era antigamente, desde o ginásio, essa primeira catilinária de Cícero, até quando, Catilina, abusarás de nossa paciência. Vou pedir licença para bancar Catilina e abusar um pouco da paciência de todos. Confiante nas palavras do Jesus histórico, é com paciência que se adquire a sabedoria do Espírito. Cícero, Ion, era Rapsodo, um intérprete de Homero, poeta que, por sua vez, interpretou a existência humana no modo grego de ser. No diálogo Ion, de Platão, que tem o nome do Rapsodo, Sócrates esclarece ao cantador de Homero que todo intérprete interpreta sempre outros intérpretes. É que toda interpretação interpreta outra interpretação. Por ser e para ser radicalmente o que é, o homem está sempre interpretando. Assim, na existência, joga-se o jogo de ser homem dos homens. É por isso que estamos sempre interpretando. No sono e na vigília, no sonho e nas fantasias, na imaginação, quando agimos ou deixamos de agir, quando fazemos qualquer coisa ou deixamos de fazer, estamos interpretando tanto o que somos e não somos, querendo apenas ser, como o que temos e não temos, querendo apenas ter. E por um motivo bastante simples, diz Sócrates. Não somente ser homem é interpretar, mas, sobretudo, interpretar é ser homem. Isto significa que em todo e qualquer desempenho dos homens está em causa o próprio homem. Todavia, em que é que consiste este interpretar tão radical da condição humana? O que é, então, uma interpretação? O que é que faz com que uma interpretação seja interpretação? Como é sabido, o verbo interpretar nas línguas neolatinas vem do latim interpretare em si mesmo já, composto da preposição inter, com o sentido de entre, no meio de, e do verbo pretare, no sentido de servir, de prestar. Assim, interpretar diz intermediar, fazer mediação entre pessoas e coisas, entre situações e criações. Mas em que consiste e em que está esta intermediação? Goethe nos responde, está em levar a força criadora de uma realização para sua proveniência na linguagem. Quem interpreta só consegue interpretar na medida que escuta a linguagem no silêncio das falas. É o sentido de um antigo koan do budismo zen que diz das palavras ditas o homem é escravo. Das palavras não ditas o silêncio é senhor. É também neste sentido que Richard Farna falou certa vez. A música nos faz sentir o que as palavras não podem dizer e o silêncio não pode conter. Numa interpretação não se trata apenas de decodificar códigos de um repertório nem de aplicar regras de leitura ou padrões lógicos de conhecimento na comunicação e nos relacionamentos. Trata-se sempre de um apelo de ser e de realizar-se que o homem escuta no silêncio de tudo o que é e não é de tudo o que diz e não diz. O professor Tezuka da Universidade Real de Tóquio disse numa conversa com Heidegger que o silêncio da fala vive num som tão inaudível por recolher em si a sonoridade de todos os sons. Mas este silêncio não ocorre apenas na sonoridade dos sons. Ele se oferece em toda a criação, tanto do pensamento quanto das artes, quanto das ciências, mas, sobretudo, da vida. Por isso é que há essa interpretação do professor Tezuka da Universidade Real de Tóquio acrescentou Heidegger quando ele falou do silêncio inaudível da sonoridade de todos os sons. Heidegger acrescentou o seguinte, existe dor das gelóide da Stille, que é o ressoar do silêncio. É que o mistério de toda a criação histórica rebomba sempre no silêncio da linguagem nas diversas línguas. Na sua metafísica, Aristóteles já nos tinha lembrado que toda interpretação constrange e obriga o intérprete a ser acólito, isto é, ser ouvinte e servidor da linguagem na fenomenologia dos fenômenos. Pois, somente escutando no silêncio da linguagem a fala das diversas línguas, o intérprete chega a restituir a interpretação de um autor às condições da existência humana. Assim, em toda interpretação tem sempre lugar um apelo de mudança e de transformação dos homens para os homens. Existir é transformar-se continuamente, precipitando-se em interpretações história abaixo. Nietzsche lembrou que na interpretação das criações humanas, fazemos sempre a experiência de que o grande inimigo da verdade não é nem a mentira de Lüger, contradição entre o que se diz e o que se sabe, nem o erro de Irton, contradição entre o que se sabe e o que é, nem a falsidade de Unertheit, a contradição entre o que aparece e o que deve ser, por exemplo, ouro falso. O grande inimigo da verdade, diz Nietzsche, é a convicção. A convicção das verdades. Devido às convicções, foi dada ao homem junto com a verdade, a não-verdade, de Unwahrheit, para ele não via só sobrar e afogar a sua humanidade nas convicções das ideologias. Nenhuma interpretação teme incompreensão, pois pertence a toda criação sentir a linguagem nas falas das línguas. a que interpretar não é levar o que é obscuro e não sabido para o âmbito claro e distinto da razão e do conhecimento. A que interpretar consiste em deixar-se conduzir pelo não sabido das muitas falas para o desconhecido desse mistério inesgotável da condição humana. É este silêncio que, na famosa passagem de Pascal, nos faz tremer de pavor. É o pavor de um nada negativo transformando-se ao levar línguas a combinar unidades umas com as outras em sistemas de derivação por coordenação e subordinação. No homem, no entanto, a língua não é somente verbal. Muitas são as línguas não verbais, sejam pré-verbais, sejam pós-verbais, que vivem no silêncio e pelo silêncio de tudo que, de algum modo, é e se realiza. se na poesia as palavras vivem em muitas combinações morfológicas, fonológicas, semânticas, na música, os tons criam acordes sonoros de melodia, de harmonia e de ritmo. Na pintura, a oposição e a composição das tintas fazem aparecer o quadro das cores. Na escultura, o mármore e a pedra, o bronze e a madeira se transfiguram em forma de sentido e em feições de presença. No teatro, as personagens nascem do movimento das figuras nas tensões da ordem de Apolo, como diz Nietzsche, e da ordem de Dioniso. Com a dança, tempo e espaço se conjugam em articulações no balé das dançarinas. No filme, os movimentos das figuras e situações imitam a ordem e a desordem de um mundo que não é mundo. A presença das línguas é tão indispensável para o silêncio da linguagem que se pode e se deve até dizer o contrário. É nas estruturas gramaticais que mora a poesia. É nos tons dos acordes que vive a música. É nas tintas das cores que está a pintura. se todo pintor pinta os quadros com as cores das tintas. Van Gogh nos mostra que todo pintor pinta o vigor das cores, deixando aparecer o invisível das tintas. antes de morrer Iberê Camargo numa entrevista disse que ele não pinta o que vê. Ele pinta o que não vê mas sente em tudo o que vê. É da madeira é do bronze é do mármore que nascem os perfis e surgem as formas das artes plásticas. Na apresentação das imagens de pessoas e de situações que vive o filme em todas essas diferentes línguas a linguagem se esconde para deixar as obras se apresentarem em cada desempenho criador. Em todas essas falas de línguas diversas a linguagem não dá espaço a linguagem dá espaço para uma criação passar abrindo assim lugar para uma obra se plantar na história. Tal é o sentido da reação de Rimbaud à queixa de Degas de que nunca tinha ideias para uma poesia. Rimbaud então recriminou Degas dizendo se não é para haver que desider com fé na poesia se é haver que demor portanto não é com as ideias que se faz poesia com palavras que apelo para pensar nos traz Rimbaud com essa expressão lemo que nos diz aqui a expressão mo nós sabemos que mo se deriva do latim mutum uma anomatopeia para indicar o ruído que faz a criança ao mamar no seio da mãe por isso o verbo mutire é o barulho que faz a criança no português deu mudo como no dito popular entrou mudo e saiu calado na observação de Rimbaud mo equivale a palavra no sentido indeterminado que nos põe diante do desconhecido Mallarmé revela ser um desejo inegável de seu tempo distinguir dois estados da palavra um ordinário outro extraordinário um é da brux o imediato e si la essencial e essencial na medida em que as palavras das línguas nos remetem para o silêncio misterioso da realidade numa famosa ode de seu epinicio píndaro celebra a vitória de um lutador de egina chamado timazarco nos jogos de nemeia no quinto versículo da primeira estrofe ele compara a sobrevivência das palavras com a sobrevida das ações dizendo vive muito mais do que as ações a palavra que a língua traz das profundezas da linguagem é que no homem o pensamento é uma dinâmica em contínua movimentação transformando-se sem cessar em sempre novas interpretações no curso de toda interpretação acontece então o empelo o empenho de criatividade por isso já não é possível deixar para trás nenhuma posição tem uma frase latina que dizia que era a as prostitutas de Roma sempre repetiam homia mea me comporto tudo que é meu trago comigo está em jogo um ato contínuo sempre idêntico consigo mesmo em suas igualdades e em suas diferenças pela contínua circulação de possibilidade das línguas o número das interpretações dizem numa piada é o oito oito deitado quer dizer não tem fim o que isso significa dizer que as interpretações não tem fim significa que o homem não se satisfaz com nenhuma delas por vir a ser em todas elas as conquistas de um ser descontente não se contenta nem com o que ele é e não tem nem com o que ele tem e não é um apelo portanto incontentável de dever ser atravessa-lhe tudo o que faz e ou não faz ou deixa de fazer tudo o que tem e ou não tem tudo o que é ou não é desde sempre é levado a transformar para dentro e para fora tudo o que recebe ao nascer ao crescer e ao morrer continuamente o fogo de prometeu simboliza na história do ocidente este empenho do homem de substituir tudo o que tem pela ação transformadora do seu trabalho e sentir-se assim de uma maneira sempre diferente daquela que lhe foi concedida atravessado pela angústia de uma inquietação radical o homem foja padrão de comportamento e prática de ação visando a conter as inconstâncias de seu contínuo descontentamento estar fora de si nos extras e nos trances projetar-se para um outro mundo em migrações tornar-se estranho para si mesmo nas incorporações são exemplos de tentativa de romper com o seu ser e permitir a erupção do não ser nas peripécias de um dever de um querer ser incontentável é nesse sentido que as interpretações são a mágica das vibrações de nossos descontentamentos nas profundezas dessas vibrações se torna então presente a compertinência de todas as diferenças pitágoras pitágoras numa interpretação famosa via na música não apenas expressões imediatas da alma humana ele via nas vibrações do som nas oscilações do ritmo nas frequências das cadências desfazesse os limites e as barreiras das realizações é então que via brilhar um relâmpago sobre o abismo das realizações onde brotam a vida e a morte o mundo e o imundo a ordem e o caos tal o sentido profundo de sua interpretação das harmonias celestes da harmonia das esferas celestes em contínua gestação de todas as coisas provindo do mistério temporal da existência as interpretações remetem para as fontes de nossas realizações biográficas e históricas são em si mesmas desempenho da linguagem nos movimentos de nossas muitas línguas é que pela interpretação as línguas se recolhem à densidade do verbo em que se concentra toda a autoridade das criações para as interpretações converge então a diversidade radical das experiências humanas com o tempo e com o lugar nas épocas históricas na interpretação converge a diversidade essencial das experiências sociais e singulares da vida humana nelas corre o sangue de ontem para um novo amanhecer mistério de uma herança sempre vigente e sempre ainda por vir toda tradição só tem sentido por ser o vigor do passado nas descobertas do presente e nas esperanças do futuro foi na ambiência do romantismo que se formaram as características da interpretação moderna até então reinavam os comentários que é explicitamente nas leituras dos clássicos que é implicitamente nas doutrinas o entendimento era sempre de tipo taltegórico não se fazia diferença alguma entre o texto e a realidade toda a leitura era literal tanto nos textos religiosos quanto nos textos literários e filosóficos como o Sturm und Drank do romantismo o romantismo descobriu de novo o sentido alegórico e simbólico das narrativas as experiências vividas vieram substituir aos poucos as explicações teóricas já famoso pela versão dos diálogos platônicos para a língua alemã Friedrich Leimacher propôs a teoria da interpretação estrutural de toda e qualquer elaboração de sentido num curso de 1838 sobre hermeneutica e crítica estabeleceu a circularidade entre o todo e as partes em qualquer desempenho significativo dos homens pois o que é o princípio ele diz todo o princípio é o fim buscando realizar-se e todo o fim é o princípio plenamente já realizado na introdução geral de seu curso Schleimacher fala de duas disciplinas articuladas dialeticamente entre si a hermeneutica e a crítica hermeneutica diz ele é a arte de interpretar mensagens transmitidas por uma estrutura significativa e crítica é a arte de se avaliar a fidelidade das comunicações humanas entre si e em seus conteúdos toda ação humana é empenho criativo em contínua movimentação a grandeza de toda a criação do diz Platão está em precipitar-se história abaixo em inúmeras e incessantes transformações no curso assim de toda a interpretação é impossível deixar para trás um passado o segredo da interpretação é trazer consigo toda a experiência já feita caminhando para frente e para trás e muitas vezes até o caminho para trás é aquele que nos conduz para frente a palavra como nós sabemos todos não a palavra hermenêutica e seus derivados dizem interpretar e interpretação mas não no sentido comum de esclarecer e conduzir alguma coisa estranha ou desconhecida esta maneira de se entender e interpretação provém diz Schleimacher de suposições não analisadas por um lado supõe que a razão a teoria o conhecimento sejam o que há de mais claro e sabido do mundo por outro lado supõe que o original e o principial seja a discursividade a racionalidade com as suas combinações e oposições ora o originário diz Schleimacher o principial é sempre desconhecido é sempre misterioso é sempre portanto inefável é aqui nesta originariedade que se elabora a diferença entre língua e linguagem a conjugação dialética de identidade de diferença traz consigo um empenho criador sempre em constante movimentação por isso no curso de uma interpretação é impossível deixar para trás qualquer conquista é o moto contínuo sempre idêntico em suas igualdades e diferenças nos movimentos de sua transformação histórica para Stravinsky Igor Stravinsky a criação musical só acontece quando o silêncio da realidade ecoa em ritmos de intervalos harmônicos e melódicos todo ato musical se desdobra em evoluções integradas numa experiência criativa e originária na música não há nem teoria nem representação o que acontece é interpretação passando de um silêncio para a sonoridade dos sons dos tons e das pausas numa composição nas poesias disse certa vez Paul Celan convida-se a fala a não separar o sim do não nem o não do sim pois todo revolucionário o que é ele diz é o não que desconstrói na força de um sim que constrói a revolução necessita da sombra do silêncio para dar sentido as novas possibilidades revolucionárias todo silêncio abre novas possibilidades de existência e novas porque inauditas e inauditas porque incapazes fazem de serem vividas nas vibrações da escuta no silêncio a interpretação revela que nenhuma interpretação esgota as possibilidades de realizar-se do real todas as possibilidades de ser nenhum intérprete consegue dizer mas também não precisa dizer pois delas fala em silêncio tudo aquilo que ele diz as palavras perdem então a autonomia a fim de submeter-se ao ritmo ao estilo e à cadência de uma nova criação sendo interpretação de outra interpretação o que se dá e acontece não é repetição mas um novo espetáculo que dá realidade nele a arte não depende do gosto nenhuma arte tem por finalidade satisfazer obra de arte não é confeitaria a serviço do gosto para Christian Wolf e Baumgarten os considerados criadores da estética moderna a estética veio submeter a arte à lógica do sensível essa colocação revoltou Kant que na quica do juízo ele questiona cada suposição dessa colocação de volos a verdade de toda interpretação ressalta a originalidade autônoma da obra na manifestação da verdade e não verdade de uma época a poesia é uma avalanche a avalanche da linguagem que toma corpo e encarna uma determinada interpretação histórica pois interpretar significa então sempre recolher-se à escuta dessa encarnação na medida que vai aparecendo na própria carne o desaparecimento da dicotomia corpo e alma carne e espírito ou qualquer outra dicotomia então é que se vive a vida que desperta nos acordes e se acorda com as vibrações de cada som de seu silêncio uma interpretação se faz quando tem a vida da vida quando alcançou suficiente autonomia a ponto de desligar-se da biografia de um indivíduo e das condições epocais de uma época para transcender quando transcendeu para a universalidade da própria vida em todos os homens para aquela vida onde no momento oportuno ela mesma assomou para encarnar-se na biografia de um homem que é o homem de todas as épocas é esta universalidade concreta é esta autonomia transitiva que decide as interpretações somente decisões assim nos remetem para as interpretações da interpretação isso significa nas interpretações que aqui a atividade da vida nos liberta da qualidade da vida nos liberta não apenas de todas as coisas já prontas acabadas de substâncias de individualidades de valores mas nos liberta sobretudo para uma nova aurora de criação a criação da própria vida seu nascimento sua vibração e sua morte contínua é com o engenho e a arte desta libertação que nos presenteiam as interpretações em certo sentido toda interpretação é anônima assinatura é um ato convencional quando não comercial não é um ato criativo por toda interpretação só possui mesmo a autoridade da história tem apenas a autoria da criatividade humana nela nos chega o grande desafio de conviver com o desconhecido com o misterioso convocando-nos a sermos mais livremente o que já fomos descortinando o que seremos no horizonte do que estamos sendo de toda interpretação portanto valem as palavras de André Gide a interpretação acabada não acaba pois tem a propriedade de nos proporcionar sempre mais do que pretendeu o seu autor é essa condição inesgotável das interpretações que constituem a interpretação sem dúvida toda interpretação não é apenas transcendente é também imanente a sua época ou melhor é preservando a imanência é sendo fiel às suas épocas é que elas as transcendem por isso mesmo renuncia de bom grado a toda e qualquer explicação nenhum intérprete se dá conta e pode dar conta apesar de tentar explicar uma explicação de sua interpretação espera apenas introduzir nas condições de possibilidade de um encontro originário com a criatividade neste encontro a densidade da palavra da linguagem nos leva a superar qualquer desnível entre as dicotomias de interno e de externo em cima e embaixo um e outro a cada passo de sua passagem fazemos sempre a experiência de um silêncio criador nas interpretações toda palavra só fala por já não poder calar-se silêncio da linguagem não diz ausência de palavras toda palavra diz vigência tanto no falar quanto no calar da diferença entre um e outro entre discurso e linguagem interpretação inclui sempre acolher nas peregrinações das falas o vigor criativo das diferenças nenhuma interpretação pode explicar alguma coisa só se explica o que não é criador toda a criação é sempre inexplicável por isso nenhuma interpretação chega a atingir a esgotar a realidade toda a interpretação chega apenas as realizações entre realização e realidade intervém mediadora a interpretação como uma invenção a invenção de um momento puramente ativo de ser é que ação criação invenção são pontes de passagem entre realização e nada age um instante criador toda a interpretação está aí inserida a criação provém desta pobreza a experiência operativa do subtrair-se da realidade se dá numa aventura e é toda um salto o instante de invenção não apenas não se repete como sobretudo não se aprende todo instante se improvisa num risco e se arrisca numa improvisação assim de todas de todas a interpretação valem as palavras no final do prefácio do Zaratustra o grande no homem é ser ele uma ponte e não um ponto final o amável no homem é ser ele uma descida e uma passagem nas muitas interpretações vigentes hoje qual será então a característica dominante em grande maioria todas elas pretendem ser de alguma maneira técnicas no sentido vigente da técnica de hoje em 1888 portanto um pouco antes não do colapso mental Nietzsche descreveu a famosa observação não é a vitória da ciência que caracteriza esse nosso século XIX mas a vitória da técnica sobre a ciência é por isso que para serem científicas interpretações procuram com unhas e dentes ser técnicas deixe ver se é para terminar ainda não é para terminar em 1966 num discurso em homenagem aos 60 anos do professor Eugen Fink da Universidade de Friburgo Heidegger fez uma afirmação profética a filosofia tal como a conhecemos hoje talvez venha a desaparecer do horizonte da civilização técnica todavia nunca poderemos esquecer nem conseguimos esquecer que o fim da filosofia não é o fim do pensamento mas a sua passagem para um outro princípio e assim para concluir essas poucas reflexões sobre o que é interpretação uma passagem do hino de Hilderlin sobre o dia de festa nos ajuda a interpretar o hino se intitula Viven am Feiertag como quando em dia de festa a quarta estrofe do hino diz o seguinte agora porém se faz dia esperei e vi chegar e o que vi de mistério seja minha palavra pois ela mesma a linguagem da natureza mais antiga do que os deuses do nascente e do poente surgiu com o alarido das línguas e descendo no mais alto céu e vindo do mais antigo tempo enche-se novamente o entusiasmo aquele que tudo cria muito obrigado devem ter reparado que de propósito eu tatibitei algumas considerações periféricas na abertura da sessão eu me cuido dessa forma eu busquei preventivamente eximir-me de qualquer comentário a fala interpretativa de cujo brilho já previa carregada de erudição de Manuel Carneleão felizmente do que aqui foi dito por ele eu penso que no pouco que me permiti não cometi nenhum grave equívoco graças a Deus resta portanto protegido do silêncio do não dito agradecer em nome da Academia Brasileira de Letras ao mestre filósofo Emanuel o ter propiciado a nossa reflexão sobre as reflexões e sobre a natureza da interpretação e das interpretações da interpretação que acendem iluminações sobre as futuras conferências deste ciclo e que mostram também aproveitando a deixa que ele nos deu no final da sua fala que o filósofo que ele citou estava realmente com uma previsão pessimista pois as palavras de Manuel nesta fala nesta sala neste dia mostraram que a filosofia está muito longe de finar-se e não vou além para não ultrapassar o limite do tempo e nem dos meus sapatos convido a todos para as próximas conferências do ciclo ciclo que integra ciclo de conferência da BL com coordenação geral de Antônio Carlos Sequin este ciclo continuará com as seguintes intervenções no dia nove perdão no dia nove no próximo dia nove sempre as terças às cinco e meia claro Roberto da Mata falará sobre a interpretação antropológica no dia dezesseis Vamiré Chacon nos dirá da interpretação histórica no dia vinte e três a acadêmica Rosisca Darcy de Oliveira falará de incertezas na educação e no dia trinta fechando o ciclo Eduardo Portela nos brindará com a interpretação literária nesse dia eu garanto que eu comentarei melhor muito obrigado muito obrigado Emmanuel Canelio Leão muito obrigado da Academia do Ministro Prensa Filho está encerrada a sessão do Ministro a sessão do Ministro Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto